Salve-me todos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! As melhores pérolas do cinema indiano. Lá do Felca, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre para vocês verem minhas reações. Esse vídeo aí eu vi que vocês pijaram pra um caramba nos comentários, eu ainda não tinha assistido esse vídeo do Felca. Eu percebi que ele tá até... parece meio bochechudinho, né? Sei lá. Então bora acompanhar aqui naquele mesmo esquema também pra gente ver qual é desse cinema indiano. Eu sei que tem muita coisa bizarra no cinema indiano, tá ligado? Se vocês quiserem mais vídeos desse tipo, já deixa aí nos comentários pra gente poder assistir juntos. Se eu não me engano, eu acho que tem uma parte 2 desse vídeo, tá? Então bora ver esse primeiro. É claro, a segunda parte eu estarei trazendo pra vocês, mas só bora aguardar. Bora ver esse primeiro aqui, beleza? Com certeza! Antes de tudo, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa as notificações pra poder me ajudar. E se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos! Ai, que delícia! E rei, tesa poderosa Black Shark está aqui. Pra vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos me dando visualizações e você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem relação, sem demora, bora pra quem interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, bá! Alexandre Nária! Eu não quero soar preconceituoso, nem xenofóbico nesse vídeo, mas eu odeio indiano. Claro que eu não odeio indiano, tá? Uma brincadeira. Muito pelo contrário. Até porque todo mundo sabe que a Índia é o país mais desenvolvido do mundo em todos os quesitos possíveis. Não é por pouco que eles louvam vacas. É, é... Olha que coisa genial, assim, né? A gente come vaca... E eles louvam... Mas a gente não tá nesse vídeo pra falar da divindade que são os indianos, e sim pra falar... Mano, mas ela tá lavando o notebook na pia... Meu... Minha mãe do céu! Mais domino. É claro, você já deve ter imaginado. Como assim? Que é o cinema. Opa! Opa! Que isso? Que incrível. As produções cinematográficas da Índia. Tem drama. Tem ação. Meu... Tem emoção. Basicamente, o que tem no cinema do mundo inteiro. Só que, Pio, essa é uma das cenas mais dramáticas de todas as cenas já feitas na história do cinema mundial. Você consegue sentir o peso, a tensão, só pelos efeitos visuais dessa cena. Um chuto que deve ter custado uns... Chutando baixo, assim, uns 19, 20 milhões... É, uns... Não, uns 20 milhões de dólares. Que isso? Por que? Para que isso? Eu não sei quem que é essa mulher da cena, porque o cara tá tão assustado. Ah, mano, se for julgar pelos efeitos dessa cena, deve ser assim... É, o capeta. Ou coisa pior. Se você achou essa cena uma das mais dramáticas que você já viu, se prepare para a próxima. Ahn, qual que é? Ahn, qual que é? Mano! Porque, putz cara, para que colocar tanta transição assim de efeito épico, cara? Meu Deus do céu, que coisa absurda, cara. Parece que o cara foi... Ele tá com um ataque epilético com... Sei lá o que mais, mano. Um catapora. Alguma coisa do tipo aí que deu nas ideias desse cara, mano. Que negócio é esse, mano? Tá ficando doido? Olha isso, cara. A mulher é tão do mal que chegou a quebrar a tela. Choquente. Se for medir os seus batimentos cardíacos nesse exato momento, deve estar em torno de 200 BPM, que configura taquicardia. Eu, pelo menos, fiquei assim a primeira vez que eu vi essas últimas cenas. Tive que ir correndo as pressas para o hospital. Foi uma coisa horrorosa. Agora, se você não teve falência cardíaca de tanta tensão que foram as últimas cenas, se prepara para agora. Essa cena começa com uma mulher reina de uma escada de, sei lá, um metro, dois metros de altura. Todo mundo que tá ali fica em choque e vai tentar salvar a mulher. Mas assim, você olha, você vê, o cara tá muito longe. E, obviamente, para todo mundo que tem uns três neurônios e meio, já sabe que ele não vai conseguir salvar ela, né? Ela vai cair e não tem jeito. Agora é arcar com as consequências. Mas o cara, como um grande herói, tenta salvar ela mesmo assim. Só para falar que tentou. Mano, mas tá todo mundo olhando com cara de surpresa e ninguém vai tentar ajudar, meu irmão. A gente já é esperto dentro. Mano, 300 anos para cair, meu irmão. Olha, eu não sei não, mas tá meio estranho isso aí. Pelo que eu sei, e eu não sei muito, a força da gravidade é de uns 10 metros por segundo. E essa mulher parece que tá caindo uns 10 centímetros por hora. Obviamente, estamos falando da Índia. As leis da física não funcionam na Índia, né? Quem liga? A mulher vai cair, ou melhor, flutuar até o cara chegar nela. Pelo menos essa aqui terminou com um final feliz. Agora, e se eu te dissesse que essa cena foi premiada em 2012 pela revista Karuman, revista indiana Karuman, como a melhor cena de drama do ano, de 2012? Você acreditaria? Então, você estaria acreditando numa mentira. Vamos sair da cena de tensão antes que a gente enfarte aqui, eu e você, né? Agora, vamos para a cena triste. Eu não costumo chorar em filme. Eu não sei você. Eu não costumo chorar em filme. Fico emocionado, claro, mas eu não chego a chorar, né? Acho que eu só chorei uma vez quando eu estava assistindo um episódio de Backyard Guns, que realmente era muito... Então, basicamente, eu não choro com filme nenhum. Só que, meu amigo, o que eu vou te mostrar agora é uma das cenas mais tristes que eu já vi. Eu estava assistindo agora chorando horrores. Eu fiquei desesperado. Nossa, mano. A cena começa com uma mulher tomando um tiro na cabeça. WTF? Nossa. O que é aquilo dali, mano? Um chiclete? Ai, que triste. Ai, que triste. De vontade de chorar. Não estou brincando, não. Eu não estou brincando, não. A gente estranha um pouco. É normal, no primeiro momento. Até porque, acho que um tiro na cabeça de sniper teria mais impacto e faria mais estrago do que só ir com a cabeça para trás. Nem. Sei lá. Você tomou um tiro e não um peteleco. É verdade. Isso não tira todo o drama da cena. Infelizmente, ela faleceu. O cara jogou um chiclete na testa dela, bicho. Ainda bota a mão lá para fazer um abdominal em pé. Olha. Mano, mas ela tomou um tiro no meio da cara, meu. E ainda está lá. Não, apareceu aqui na Índia, não. Apareceu na Arábia, só. Enfim. Estamos falando da Índia. E lá, quando você toma um tiro na cabeça, a única coisa que acontece é que aparece uma môndega na sua testa e tu segue tua vida normalmente. Eu não sou um grande conhecedor de tiros. O máximo que eu conheço de tiro é pelas minhas partidas de Fortnite. Nem. Só que quando você leva um tiro na cabeça, não era para morrer? Nem. Reinicie o jogo que, às vezes, vai. Agora a parte que você mais temia. Cenas de ação. Ai, ai. Ah, essa cena eu acho que eu vi, cara. Em algum lugar. O cavalo está duro. Essa é uma das... Cara... Surreal, cara. Eu já vi essa cena com um moto. Agora com um cavalo, bicho. Não, não. As cenas favoritas. O herói da trama estava numa enrascada. Não tinha para onde fugir. Então o que ele faz? O que qualquer pessoa sensata faria? Tira uma banana da meia e usa de faca. Cara... Hã? O cara tirou uma banana da meia e começou a esfaquear todo mundo? Eu acho que a irmã lá do Chico nem ia gostar disso, não, bicho. Lá de Bocô, não fica lá. Pô, que merda. Toda hora sabe. Não era isso que eu queria quando pensei em ser ator. Agora chega de falar de herói. Vamos falar do anti-herói. O cara que destruiria, aniquilaria todos os heróis da Marvel e da DC juntos. Cara, eu acho que eu já vi esse. Umpa-lumpa indiano. Os Umpa-lumpas da Índia são anabolizados e eu posso provar. Se liga nessa cena. Que merda é essa, bicho? Eu acho que eu já vi esse, cara. Cara, esse é muito surreal, bicho. Cara, como é que ele tá? Meu Deus! Mano, não, peraí. Não, tá, tudo bem. O cara é um ciborgue. Ele é tipo o exterminado do futuro indiano, tá ligado? Ele conseguiu botar todas as armas ali junto. Até aí tudo bem. Mas como é que ele tá apertando todos os gatilhos ao mesmo tempo, cara? Mano, que explicação científica tem nisso aí, cara? Na moral. Eu vou procurar explicação científica na Índia aí. É complicado. Umpa-lumpa. Mano. O que eu vou mostrar agora é a cena que mostra todo o poder dos Umpa-lumpas indianos. A cena começa com milhares de Umpa-lumpas por algum motivo, formando uma bola e arrombando a parede. O resto, meu amigo... É história. Me... Que... Que isso? What the f... What the f... Que isso? O mais bizarro dessa cena é que o exército que queria dar um dom-fim aos Umpa-lumpas indianos parecem estar preparados para os seus golpes. Porque tipo, por que diabos você leva um espelho para um conflito comum? Eles sabiam com quem estavam lidando. Eles sabiam o que eles estavam fazendo. Mas é claro que os Umpa-lumpas são imprevisíveis e comeram geral na porrada. Resumo da história. Os Umpa-lumpas engoliram geral e aniquilaram metade da população da terra. O D dun-f Thank You O que é isso? O que é isso? Mas esses caras superaram, mano Eles conseguiram superar em filme Fazer um filme desse tipo, tá ligado? Me lembrou muito aquele filme do Kung Fu Kung Fu Futebol Clube Esses efeitos assim, bem estrondosos Se bem que era bem legal Mas só que esse daqui é muito estardalhaço Meu Deus do céu, caraca Quer dizer, às vezes é verdade Bom, tá aí gente, esse daí foi o Fergo Trazendo pra nós aí um pouquinho do cinema indiano, tá bom? Se eu não me engano acho que ele tem uma segunda parte desse vídeo Eu acho que ele deve estar trazendo umas cenas de coisas bizarras Desse cinema maravilhoso que eu descobri aqui Então se vocês quiserem que eu assista Deixa nos comentários pra gente poder assistir juntos, tá bom? Se tiver mais alguma coisa a respeito desse conteúdo Sobre filmes indianos, coisas indianas e tal Pode botar aí pra gente poder assistir Porque se for engraçado eu quero rir e ver com vocês, tá ligado? Essa parada aí Então é isso gente, eu vou ficando por aqui Muito obrigado a todos Só aguardem mais vídeos do Negão Até a próxima E valeu